Essa tarde E o sol se inclina, e o sol se põe E a noite chega e a noite foi E vem o dia, tão calmamente Que eu aqui, eu simplesmente Fazendo tudo, que faço sempre Pensando em ti, eternamente Não quero mais, estar distante E nada mais É importante Nem mesmo o sol Teu brilho é bem mais forte Bom se os dias, semana e mês E eu aqui, eu outra vez Nesse meu mundo, sem direção Pensando em ti, sem descrição Passam-se as horas Vai-se o tempo E eu aqui não me contendo Não quero mais Não quero mais Nada mais Está distante E nada mais E nada mais Está distante Está distante E nada mais É importante Nem mesmo o sol Teu brilho é bem mais forte E nada mais E nada mais É importante É importante